É mais um homicídio registrado aqui no estado do Acre, dessa vez essa situação aconteceu no município de Epitácio Olan, do interior do Acre, no bairro José Assem. A vítima foi identificada como Robernaldo Magno de Melo, de 35 anos. De acordo com informações repassadas pela polícia, o Robernaldo estava em um local ali no bairro José Assem, quando ele estava bebendo com alguns amigos, ali se divertindo, brincando. Mas em determinado momento, essa brincadeira acabou se tornando na realidade uma discussão. E foi a partir daí que com os ânimos exaltados, essa discussão mais acalorada começou e o Robernaldo se envolveu ali de uma briga mesmo, foram as vias de fato. Porém, mesmo após ele já estar brigando, já estar na porrada com os amigos que ali estavam com ele, essas pessoas não satisfeitas pegaram ali um estilete e começaram a desferir vários golpes na região do abdômen da vítima. É isso mesmo. O Robernaldo foi atingido com diversos golpes de estilete. Após esses ferimentos, ele acabou caindo no chão e morreu antes mesmo de receber algum tipo de socorro. Logo após de fato ter sido constatado essa morte, os policiais do 5º Batalhão foram acionados. Ao chegarem no local, eles de fato constataram ali que toda essa situação que eu acabei de contar também já estava nítido, que o Robernaldo já estava sem vida e também os agentes da Polícia Civil foram acionados para fazer também o primeiro levantamento de informações. O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo e também um trabalho pericial ser realizado no local. Pelo menos até o presente momento, esse caso está sob a responsabilidade do delegado Ricardo Castro. Agora, a gente sabe que pode haver alguma alteração também na responsabilidade do caso, mas as investigações já estão em andamento. O corpo foi trazido aqui para Rio Branco, para o IML, aqui da capital, para passar pelos devidos exames cadavéricos e em seguida ser liberado para a família. Após um rápido levantamento de informações, esse trabalho pericial que foi feito no local, os policiais viram que as marcas de sangue vinham na realidade de dentro de uma área de mata que dá acesso a um pequeno casebre que fica ali na região. Nessa residência foi encontrado um outro par de chinelo da vítima, como também o estilete sujo de sangue, o estilete usado para o homicídio. Nessa casa, havia também algumas pessoas que informaram que não sabiam de nada, não tinham ideia do que havia acontecido, apenas que o Roberto Bernaldo havia, segundo eles, agredido uma mulher e depois se afastou da companhia deles e a partir daí essa confusão teria se iniciado. Mas todas essas informações ficam agora a cargo da Polícia Civil, fica a cargo da Polícia Civil investigar de fato, entender se de fato essa situação de agressão a uma mulher foi o que teria principiado toda a situação que culminou na morte do Roberto Bernaldo ou se existe alguma outra situação envolvida nesse caso. Só o tempo com as investigações da Civil que de fato eles poderão desvendar o que realmente ocasionou mais esse homicídio. As imagens são de Marcos Oliveira e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta.